Fala galerinha, eu tapiei o vovô dizendo que a gente ia comer no restaurante só pra ele sair de casa ele não queria ir no médico, ele não queria passar por um processo, tem que ver o que é isso perna dele inchada, levou uma pancada, pode ser uma luxação, pode ser alguma coisa a mais então assim, só vai assim, só vai no meio da tapia, aí vou levar ele pro médico e almoçar né mas primeiro, eu vou levar ele pro médico velho, não vou deixar isso assim não, aí eu mostro pra vocês aí no caminho velho teibuzo da mulher, quem cria bicho é assim galera, quem cria animal é assim o pobrezinho não tem culpa, o animal é o que não tem culpa nisso aí o vovô pegou a ração, pegou o negócio assim, o Bernardinho tava perto, jogou uma água nele pra o bode correr aí o Bernardinho se arretou, o buf, errou nele então galera, é o seguinte, eu mostro pra vocês, se inscreve no canal, deixa o teu like, deixa a tua sugestão vou filmar só essa resenha, depois volto pro vídeo do dia, só amanhã que eu vou filmar mas eu vou filmar aqui, levando o vovô, cuida, teimoso hoje o dia todo nisso, olha, qual é o restaurante que a gente vai dar, na, na, na o senhor já perguntou isso três vezes, relaxa que eu vou levar o senhor no que o senhor sempre gosta, que é o Boi Brasa mas lá passamos por dois restaurantes e você não parou mas é no Boi Brasa? agora se o estacionamento tiver muito cheio, o vovô e outro que fica ali mais no Camino Paulista a gente vai, a gente vai tu vai pagar? o senhor vai pagar? então relaxa, rapaz mas tem que ser um lugar bacana, né eu já tô com fome, né, pai mas dá pra aguentar, pai, eu também tô com fome mas dá pra aguentar, filho o senhor gosta de cupim? eu queria uma carninha de poico hoje carne de poico, essa perna desse jeito, pai, o senhor tá ficando doido, é tem o que é que tem, e tem nada demais tem sim, nunca come carne de poico, aí o pai não tá assim, quer comer carne de poico é invenção é muito difícil o senhor comer carne de poico mas deu vontade de comer hoje ah, logo hoje eu não sei nem se é verdade, não sou médico mas pode ser que todo mundo diz que inflama o senhor tá com alguma coisa de machucada, inflama a sua perna, rapaz inventa não, pai, eu come carne de boi mesmo, oxi meu Deus do céu ei, 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 ei para de desmalizar, faça isso aqui, pai vai, 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 vai eu meto a mão no céu por cima o pé tá ruim, mas a mão tá boa é mano, deixa ele mano é ignorantezinho que é a porra como é que tá a perna, vai pra lá você quer saber como é que tá a sua perna, rapaz ai porra de talizando eu, vai se lascar pra lá a pessoa passa nessa vida se preocupa com o senhor com essa perna é aqui ó, a mão que pega aqui aqui ó, não quer dizer nada não é, vai pra lá, vai pra lá não precisa porra pra se lascar pra lá oxi não pergunte mais não, vovô, sobre comida não que quando chegar lá a gente paga eu quero saber qual é o seu restaurante, o negócio passou por outro restaurante ali calma, não aquilo ali não é um restaurante grande não o senhor põe que tem a comida boa, vou levar vai por mim? o senhor quer comer em qualquer canto, a gente para em qualquer canto, pai eu não quero comer onde tiver que comer olha nesse precinho, tu acha que ele tá aqui por quê? porque ele não vai pagar nada não pode mais mas pode comer mas pode comer não pode não, pode eu não como não pode eu não como não e nem camarão viu camarão não pode também não é? não senhor claro que não, peixe depende do peixe né peixe só não pode aquele que tem... de couro de couro o senhor pode comer peixe não descama descama bileto merluza pronto não cupim pronto, chega lá o senhor pede cupim não fala mais de comida não relaxa não é, minuto vai ser o caminho todinho eu quero comer, eu quero comer tá feito menino pequeno aí vai chegar daqui a pouco come esse, o boi brasa daqui é melhor, vovô mané, paca porra passando em dois, dois boi brasa não vai por mim mané é aqui ó aqui não é no hospital que tu me levaste aquele dia não mané não ei, ei relaxe relaxe que fica aqui ó é aqui ó mané, não venha com frescura não eu disse que não ia pra... não queria ir pra hospital de porra nenhuma disse ao senhor o que? a ordem dos fatores não altera a circunstância aumenta tudo aumenta tudo eu disse que não precisava aqui ó chegou exale que é o seguinte eu não queria fazer isso não mas ele vai pro hospital sua perna porra isso aqui é mais importante quanta gente tem que ir pro hospital e precisava disso pô e depois eu não ia não eu não quero não não a sua saúde vem em primeiro lugar porra água quente o negocinho ajeitava mané tá vendo minha sogra a sua saúde vem em primeiro lugar que pariu eu sabia que você vinha com covardia você é covarde você vinha dizendo que vinha pro restaurante me trouxe pro hospital oxe oxe que coisa da porra pelo amor de Deus puta que pariu isso mas rapaz a pessoa oxe precisava disso uma besteirinha dessa precisava levar pro hospital rapaz certo é certo não pra sua saúde ninguém tá aqui brincando não depois agora eu vou dizer um negócio ao senhor depois que a gente sair daqui o senhor vai comer um belo prato ah mas eu precisava eu comia logo depois eu via aí se ia ou não depois era que eu ia ver se ia ou não não é negócio apurso oxe peraí Zalio que eu vou parar o carro o senhor vai pro médico sim oxe oxe precisa disso não mané precisa de nada disso não mané precisa pro seu bem meu sogra o senhor vai comer depois daqui tá que pariu vai Zalio puxa ele aí vem aí eu vou lá vou lá pro restaurante bora desce oxe o senhor é covardia o senhor é covardia não precisa dar nada disso não precisa dar nada disso não precisa dar nada disso deixa as tuas coisas vente embora treimoso oxe isso é muito ruim tem necessidade disso rapaz bora deixa ser turrão é lá na frente bora precisa disso precisa assim bora deixa de coisa deixa de coisa oxe a pessoa é desse jeito a pessoa é desse jeito não vai não vai não é aí não é a pediátrica é no outro oxe deixa de coisa rapaz quer arrumar uma cadeira de rodas eu felicito não é pra ser as cadeiras de rodas você vai fazer as cadeiras de rodas eu tô fazendo uma cadeira de rodas tá bom tá vendo que o senhor tá bom tá se vendo que o senhor tá bom bora pro restaurante quando sair do hospital o senhor vai pro restaurante quando sair do hospital o hospital pra fazer boa tarde boa tarde tudo é bom boa tarde vamos deixa de ser turrão bora vem amanhã eu entre quando quiser eu entre quando quiser Vou arrumar uma cadeira de rodas para o senhor sentar. Boa tarde. Boa tarde. Chegar lá na Mulena não é para mentir não, viu? É um negócio que eu nunca gostei de mentira não, mas eu nunca gostei de mentira não. O negócio de estar dizendo que não foi uma pancadinha de nada para falar... Não, mas foi uma pancadinha de nada. Afundou a perna a perna? Não, mas porque o chifre é duro, né? O chifre do bode, né? O chifre do bode é... É um negócio de outro mundo. Foi um negócio de outro mundo sim. Não precisava nem disso. Uma hora dessa, uma hora dessa, uma hora dessa... Era que eu estava em casa, tinha almoçado, estava dando já meu cochilinho. E a perna ficava como? E a perna, depois de noite eu dava uma massagem com água quente e ficava tudo cozido. Desde quando está andando uma massagem de água quente aí, desde sexta-feira e a perna está cada dia mais inchada. Não, mas estava desinchando. Estava desinchando. Tu vai ver, quando chegar lá a doutora vai dizer... Deu uma conversa sozinha e está tudo sob controle. Não, mas você vai dizer até que tu toma um cházinho de massagem com leite, né? Tá. Ela dizia, toma um cházinho de massagem com leite. Pode ser. O massagem com leite quando eu tomo sempre meia hora. Massagem com leite. Um chá de massagem com leite de noite pode ser bom. É, o senhor está tossindo, né? O problema não é de tosse? É a perna, pai. Massagem com leite, o massagem com leite serve para tudo. Agora ficou com essa perna desse jeito, afundando, inchado. Meu Deus, pai, não te orienta. O chifre é duro, mas... Eu nunca vi um chifre tão duro desse chifre. Oh, meu Deus. Oh, chifre duro. Esse chifre dói. Essa H doeu. Essa H doeu, de verdade. Olha o chifre do colando. Nunca tinha. Já levei muito chifre, mas desse aí foi o maior do mundo. Pouco mais doeu. Pouco mais doeu. Pouco mais doeu. Acho que está arrebentado na minha perna. Meu Deus. Toda arrebentada. É assim mesmo. Deixa a doutora ver que... Eu vou dizer tudo a ela, viu? Que o senhor estava com essa perna doeu. Está bom? Sabe quando é que ele fica bom? Quando é daqueles que eu estou meio invocado, é onde a perna com força eu vou meter a mão nele. Não sei para onde. Ele vem com força para pegar a minha perna. Ele fica... É o seu filho da perna. Está vendo que essa força está doendo? Está ali, olha. Teimoso. Não queria tomar... Não queria nem entrar na sala do doutor. Entrou a pulso. Ela está aqui, eu e a moinha. Parecendo dois porteiros. Uma fica na porta para ele não correr. Ele não pode correr. Vou esperar agora a medicação. Que bonita. Olha. Olha para mim. 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 se amanhã bater na garrafa, eu falei sem paciência porque ele é desse jeito amanhã bater na garrafa não para não que velha agulha que velha agulha que velha agulha eu quero ir para casa eu quero ir para minha casa agora você trouxe eu para cá dizendo que ia para o restaurante olha o restaurante aqui olha o que eu vou comer comer e já está o bem estava em casa o bem estava em casa sentou as coisas vai e quando sai daqui o senhor come o bem você fica assim agoniado tem que ir para casa o negócio deixa uma besteira se fosse besteira não estava no médico você trouxe você e seu marido e sua mãe trouxe eu para cá o senhor fica bom deixa suas agonias já já o senhor vai se embora vai tomar medicação depois a doutora manda para fazer radiografia e depois vai para casa talvez eu vá almoçar de 5 horas da casa eu estou mais preocupada com a hora que ele vai almoçar porque com a hora que ele estiver vai ser atendido quando ele não manda o senhor se diem i o o o o o o o Tchau, tchau.